Sobre uma rocha firmado estou Mesmo com chuvas ou ventos eu vou Continuar sobre ela ficar Nunca, jamais, vacilar Os vendavais irão me soprar Chuvas também irão me atacar Não vacilarei, sobre ela ficarei Nesta rocha, Jesus Rocha bendita és tu Rocha bendita és tu Inigualável, inabalável Rocha bendita és tu Rocha bendita és tu Rocha bendita és tu Inigualável, inabalável Rocha bendita és tu Inigualável, inabalável Rocha bendita és tu